No mês de aniversário do Piauí, a TV Antena 10 apresenta Documenta Piauí, o nosso estado em evidência em uma série de documentários. O especial estreia neste domingo, 10 horas da manhã, com o documentário Maria da Inglaterra, Mulher Cabra Macho. O filme de Patrício Lima, que retrata a história da cantora piauiense, cujo talento venceu as barreiras do analfabetismo para se tornar compositora de mais de 2 mil canções. É neste domingo, 10 horas da manhã, Documenta Piauí apresenta Maria da Inglaterra, Mulher Cabra Macho. Aqui, na TV Antena 10.